Na verdade, trata-se de uma vitória do Arthur Lira e de uma vitória do Centrão. Hugo Mota é o deputado ungido pelo Arthur Lira como seu sucessor e, além de herdar a cadeira da Câmara, vai herdar o domínio sobre essa enorme massa de parlamentares agrupada no Centrão, que tem hoje nas emendas parlamentares, naquilo que restou do chamado Orçamento Secreto, a grande fonte de poder. Veja que a presidência da Câmara sempre foi um cargo muito disputado, muitas vezes, ali no fio de bigode, com eleições indo para o segundo turno, articulações feitas até a véspera da votação em fevereiro e, de repente, nós estamos agora no último dia de outubro, praticamente com a eleição já decidida. O que aconteceu ontem, Sartenberg, foi que o PT do Lula e o PL do Bolsonaro declararam apoio formal à candidatura do Hugo Mota. E aí, com isso, o resto que ainda sobrava está vindo como se fosse uma avalanche. Então, à noite, o MDB anunciou apoio ao Mota e, hoje de manhã, o PC do B, que é da área de influência do petismo, e o União Brasil. Por que o União Brasil é importante? Porque é um partido justamente do Elmar Nascimento, que era inicialmente o candidato apoiado pelo Arthur Lira, e acabou sendo trocado pelo Mota num acordo do Lira com o governo federal. Desde o começo, há uma negociação entre Lira e Lula, no seguinte sentido, olha, o Lira tem a prerrogativa de indicar o sucessor, mas o Lula tem o poder de vetar algum desses nomes. E, aparentemente, foi o que aconteceu. Houve um veto do Palácio do Planalto, pelo menos, se não explícito, insinuado. Um veto ao Elmar Nascimento, que é um deputado que vem do antigo PFL, do antigo DEM, tem muita aresta com o PT na Bahia, é um adversário político de pessoas importantes do governo, como Jacques Wagner, como ministro Rui Costa. Então, o Elmar Nascimento foi rifado, foi trocado pelo Hugo Mota, e agora tanto o PT, partido do presidente Lula, portanto que é o partido do Palácio do Planalto, e o PL do Bolsonaro, prometem apoio. Agora, é um apoio, Sardenberg e Cássia, muito menos por amor do que por temor. Eles estão apoiando o Hugo Mota simplesmente por reconhecer que é o candidato mais forte e que provavelmente já ia ganhar a eleição. Então, ninguém no Congresso quer ficar mal com o futuro presidente da Câmara, ou com o virtual futuro presidente da Câmara, e por isso chama a atenção que esses acordos estão sendo feitos, primeiro com a promessa de apoio e depois com a negociação, de fato, de espaços na mesa diretora e de outras coisas que os partidos querem.